Bom, mais uma para registro Comecei a me ambientalizar aqui Aqui você Minimiza E volta, tá autoconhecendo aqui as funções Se eu fechar Pra eu abrir eu tenho que ir em arquivo Novo gráfico E BOV dele abre Pra tirar essa grade É CTRL G Se eu fechar Essa janela de dados aqui E essa observação do mercado Eu tenho que clicar aqui em exibir Observação do mercado Ela volta No janela de dados aqui Apareceu de novo É só ajustar o tamanho Daí ele fica aparecendo essas guias aqui embaixo O que é stick? Alguma coisa do mercado Que eu vou aprender na observação do mercado Que detalhes Bom Vamos lá Uns pouquinhos a gente vai aprendendo Vamos lá Vamos lá